Gaston, irmão de Lucas Romero, sinalizou em uma postagem no Instagram a volta do jogador argentino ao Cruzeiro. Com uma foto com a jaqueta do clube, ele colocou emotion de uma casa com sorriso e o símbolo de fim. O time Celeste tem interesse, mas ainda não confirma o retorno do atleta de 26 anos.